Gisele Soares hoje está bem disposta para a prática de exercícios físicos então começou a correr na esteira da academia mesmo com o tempo frio que faz em São Paulo. Na área da academia também estava Thiago Servo que perguntou a Gisele quantos minutos e velocidade estavam marcando na esteira, já que ele achou que o ritmo da corrida dela estava bem legal. Gisele afirmou que faria aproximadamente por volta de 20 minutos a 30 minutos e ficaria na velocidade 7 da esteira. Lembrou que vai tentar fazer todos os dias agora. A ex-Paquita conta suas histórias. A irmã Sandra assumiu uma dívida de 80 mil reais do apartamento e pagou parte dela com cheques, incluindo um de 10 mil reais para a Ana Paula. No entanto, ao tentar vender suas joias de ouro para quitar o cheque, ficou desapontada com o baixo valor oferecido. Ana Paula revela que costumava receber ouro como presentes de familiares e namorados. A irmã ofereceu uma reserva em dinheiro para ajudar a pagar a dívida, utilizando os imóveis da mãe como garantia. Durante uma conversa com Nati, Janiele expressou sua preocupação em ser colocada na zona de risco junto com uma aliada. Ela acredita que essa situação tem sido determinante nas eliminações. Janiele mencionou o exemplo da zona de risco envolvendo Eric e Thiago Servo, onde o jornalista foi eliminado, e também a zona de risco com Thiago Dionísio e Murilo, resultando na eliminação do humorista.